Olá, está começando o programa Eu Quero Ver, que mostra a luta dos trabalhadores aqui no estado de Alagoas. E o programa desta semana começa mostrando o ato realizado pela CUT contra o Plano Levi. Em Alagoas, o ato nacional da CUT contra o Plano Levi reuniu dirigentes sindicais e trabalhadores no calçadão do comércio. O ato que aconteceu em todo o país foi para protestar contra a política econômica do governo federal, que tem atingido principalmente os trabalhadores. É um ato nacional puxado pela CUT contra o Plano Levi, contra as medidas que venham tirar direito dos trabalhadores. Em nível nacional, é um ato que a CUT se engaja a toda essa luta nacional. No estado de Alagoas, além de marcar também esse ato nacional da CUT, os trabalhadores unificados do serviço público estadual estão também trazendo às ruas essa posição do governo em silenciar, começar atrasado a discutir com os trabalhadores a política salarial desse ano. Só os banqueiros é que ganham com juros alto. A economia real, a indústria, o comércio, sente os avalos da elevação da taxa de juros que inibem o desenvolvimento, que inibem a geração de emprego. Por que o Plano Levi é prejudicial para os trabalhadores? Olha só, esse plano é prejudicial porque ele atinge diretamente direitos conquistados historicamente pelos trabalhadores no Brasil. Então, na hora que um ajuste fiscal supostamente feito para ajustar as contas do governo atinge aquilo que os trabalhadores conquistaram no decorrer de anos de luta, de décadas de luta, ele é um plano que não nos serve. Ele serve apenas para um lado, apenas para fazer caixa para o governo federal. E para o conjunto dos trabalhadores no Brasil, ele não serve. Se alguém tem que pagar a conta, não são os trabalhadores. Ainda está em discussão há muito tempo a taxação das grandes fortunas do Brasil, que nunca saiu do discurso dos outros governos. Esse era o momento para fazer a taxação. Quem mais ganhou foram os donos de banco, os donos de indústrias e da especulação financeira no Brasil. O ato também fez parte da agenda dos servidores estaduais, que estão em campanha salarial. Semana passada, sindicalistas estiveram no Tribunal de Justiça para mais uma rodada de negociações com o governo. Aquela reunião foi importantíssima, até porque nós, é bom para todas as categorias, ter como intermediador o Tribunal de Justiça, para ver se a gente consegue sensibilizar o governo do Estado, atender as pautas, as pautas de reivindicação de todas as categorias. Nós estamos aguardando, não é que seria essa semana, mas esperamos que ainda seja essa semana, um contato com o governador, para que a gente saia dessa morosidade. Verdadeiramente, o silêncio está demais por parte do governo. Não adianta o governo fazer de conta que as categorias não estão incomodadas. Por exemplo, nós da educação estamos em greve, já tem um tempo que nós estamos em greve. Nós queremos dialogar, nós queremos dialogar com respostas. Já fizemos um ato em Murici, hoje de manhã nós tivemos uma assembleia de avaliação, a greve está mantida. Todos os servidores, toda a sociedade tem que estar unida contra esse plano, mas em Alagoas especificamente nós estamos na luta pela conquista do IPCA. Infelizmente, a nossa data base é maio e até agora o governo não acenou em fechar a negociação em cima do IPCA mais ganho real. E nós não podemos recuar nesta luta e os policiais civis, principalmente, não abrem mão do IPCA mais ganho real. E semana passada aconteceu uma oficina de formação e organização da campanha Prebicito Constituinte. O evento aconteceu na sede da FETAG. 41 militantes de 20 entidades, movimentos sociais e estudantil participaram da oficina de formação e organização do Prebicito da Constituinte em Alagoas. Durante o encontro, foram discutidas estratégias para a campanha do Prebicito oficial da Constituinte para fazer a reforma política. No Brasil inteiro, 450 organizações fazem parte da campanha. Ano passado, em um Prebicito popular, cerca de 8 milhões de pessoas votaram sim pela reforma política através de uma Constituinte. E nós entrevistamos o presidente do Sindicato dos Vigilantes do Estado de Alagoas, Cícero Ferreira. Ele falou sobre as lutas da categoria. Na categoria nossa, hoje já são 800 trabalhadores sendo votados para fora pelo governo que, de respeito a qualquer norma, abandonando seu patrimônio, só na escola, na área da educação, foram 360 pais de famílias que o governador Renan Filho colocou os vigilantes para fora. Na saúde já está sendo 200 vigilantes, alegando que não tem dinheiro, onde é um governo que arrecadou mais do que o governo passado. Quer dizer, a gente, é uma decepção para os vigilantes, esse governo do Estado de Alagoas, que persegue o vigilante, é inimigo número um do vigilante. Porque quando ele pega cerca de 800 pais de família e coloca para fora, esse cidadão não tem nenhum compromisso com o social. Porque quando o vigilante está desempregado, gera o desemprego e o social no Estado. Por isso que a gente está a solidar os servidores da educação, como todos os servidores da saúde. E também dizer o seguinte, nós hoje estamos, Paulo, numa discussão muito grande, nessa crise que vive o Brasil, o país, mas a gente está assim, vamos para uma negociação salarial agora em janeiro, mas vamos com toda a responsabilidade de discutir e querer um salário digno para os vigilantes. Hoje nós discutimos na Câmara Federal o Piso Nacional do Vigilante, importantíssimo o Piso Nacional, para que a gente venha, o vigilante que ganha aqui em Alagoas tem que ganhar o mesmo que ganha em Brasília. Essa vai ser a nossa luta, para que nós tenhamos dias melhores na nossa categoria. E nós entrevistamos Cícero Domingos, ele é secretário dos Trabalhadores Assalariados da FETAC. A Secretaria de Assalariados da FETAC representa todos os assalariados do Estado de Alagoas. Mas a gente tem um trabalho mais, vamos dizer assim, mais focado na questão da zona canavieira, até porque cerca de 46 municípios do Estado de Alagoas, o que predomina é a cana-de-açúcar. Existem outras culturas, mas a cultura que tem mais nessa zona canavieira, são os quatro polos, sul e litoral norte, Vale do Paraíba e Vale do Mundau, a gente tem mais de 40 municípios que o que predomina é a cana-de-açúcar, é o assalariado. E com essa oficina que a gente está participando essa semana, desses quatro dias, a gente é o PNF, é o Programa Nacional de Fortalecimento às Entidades Sinicais. A gente está discutindo para que venha mais fortalecer todos os sinicatos. Com alguns fechamentos de usina aqui no Estado de Alagoas, com a questão da mercanização também, tanto no plantio quanto na colheta, a gente ultimamente, nos últimos 30 anos, a gente vem perdendo muito posto de emprego. Nos anos 80, a gente tinha aproximadamente 200 mil trabalhadores na época de safra e agora a gente tem em torno de 50 mil trabalhadores. Isso com a questão da mercanização, com a questão de algumas usinas fechando e diminuindo o campo, a gente vem perdendo isso. E a gente quer fazer um trabalho para que, mesmo esses trabalhadores, esse número pequeno, todos eles venham a se associar no sinicato, para que todos contribuam. Porque é melhor você ter 50 mil todos associados do que você ter 200 mil com menos um percentual pequeno associados. E aconteceu recentemente uma reunião do Fórum Alagoano da Segurança Pública. Nós conversamos com o coordenador-geral do Fórum, Jorge Venerando. Esse evento é um evento onde nós já tínhamos construído o Fórum Estadual de Segurança Pública, que é composto por todas as entidades de classe, das polícias militar, civil, rodoviária federal, guardas municipais, agentes penitenciários e policiais federais. Então, todos os profissionais de segurança pública estão representados através do Fórum Estadual de Segurança Pública, que congrega todas as entidades de classe no serviço público de segurança. Então, nós tivemos uma reunião uma semana passada e preocupados, principalmente com a escalada da violência desenfreada em Alagoas, no Brasil, mas principalmente em Alagoas, em Maceió, onde em menos de uma semana nós tivemos assassinados policiais militares, um policial militar, um policial federal, um policial civil assassinado. agente penitenciário, guarda municipal e, antes, quase um mês atrás, um policial rodoviário federal. Então, a coisa é preocupante. É uma coisa preocupante. Por quê? A política de segurança pública, empregada em Alagoas pelo governo do Estado, ela não está tendo resultado. Não está tendo resultado. Antes do governo Renan Filho assumir, nós apresentamos a ele, todas as entidades, e eu na qualidade de representante do Fórum, apresentamos a ele um programa, um plano estadual de segurança para conter a violência e para melhorar a proteção da sociedade em Alagoas. Mas esse plano não tem sido colocado em prática. Mas vamos fazer também, chamar uma grande discussão estadual, vamos fazer uma conferência, dentro dos próximos, ou esse mês de agosto, ou no mês de setembro. Vamos fazer essa discussão para discutir a violência em Alagoas, pedindo a reforma já da segurança pública. E aí nós vamos chamar toda a sociedade, chamar a imprensa, chamar os profissionais de segurança, os dirigentes de todas as polícias, chamar a ordem dos advogados do Brasil, chamar as donas de casa, trabalhadores rurais, trabalhadores do campo e da cidade, a central única dos trabalhadores, e vamos discutir, vamos discutir a questão da violência e a reforma da segurança pública, que é urgente. Trabalhadores e estudantes da Uncisal e Uneal realizaram um grande ato em frente ao prédio da Uncisal. Quem traz mais detalhes é a presidente do Sinsucisal, Nilda Costa. Olha, o ato hoje foi muito interessante. Assim, os alunos colocaram toda a situação da Uncisal, e o que eu percebi é que realmente todos os cursos estão, assim, muito precários. De medicina, assim, como o curso de medicina, achava que era um curso elitizado, mas, assim, a falta de estrutura para o curso está, assim, um absurdo. Todos os cursos da Uncisal estão na mesma situação. Medicina, fisioterapia, enfermagem, fonoaudiologia. Aliás, eu fiquei, assim, assustada com o que eu vi, porque eu só tinha a visão da realidade dos hospitais. Não sabia como era que estava a questão dos cursos, mas realmente está uma situação muito complicada com relação à gestão da Uncisal, no geral. Inclusive, uma informação que os alunos deram hoje é que o teto da biblioteca caiu. E o mais assustador é que a biblioteca não está no orçamento da estrutura de reforma. No orçamento de reforma. E faz uma semana que o teto da biblioteca caiu. E, assim, os alunos estão sem estudar, não tem lugar para pesquisa. E o mais alarmante, estão divididos em escola. Tem uma parte no liceu, tem outra parte no Rio Largo. E eles estão, assim, reclamando porque não tem almoço, não tem restaurante, não tem estrutura de transporte para levar os alunos para um outro local, sem ser a Uncisal. A Unial também participou do ato? A Unial estava lá presente também, os alunos. Colocaram também a mesma situação de precariedade, né, da questão da Unial. E o que a gente chegou ao consenso é que a realidade da Uncisal com a Unial é idêntica. E aí a gente está tentando puxar, futuramente, movimentos conjuntos para que a gente possa discutir as duas realidades. Que, na verdade, é uma realidade só. E o Sindicato dos Bancários de Alagoas realizará, no dia 30 de agosto, a primeira caminhada e corrida bancários-corredores. Quem traz mais detalhes é o diretor do Sindicato, Regis Souza. Por que o Sindicato teve essa iniciativa de realizar a caminhada e corrida dos bancários-corredores de Alagoas? Bom, já de perceber, né, de que em nível nacional já se promove esse tipo de corrida. E pensar também no bancário, de ser mais uma atividade, de ser a primeira atividade, né, e também em Maceió se dá conta de que estão acontecendo muitas corridas. E aí, dentro da categoria, a gente sabe de alguns bancários que correm, e até mesmo dentro da diretoria, e perceber que o bancário, a gente precisa, né, a gente hoje tem um bancário que precisa de outra atividade. Então, assim, nada mais do que o Sindicato promover, incentivar o bancário a fazer alguma atividade. A ideia era que mil bancários fossem participar. Nós ficaríamos muito felizes. Mas, é lógico, é uma corrida aberta à população, aos clientes, aos familiares. Mas que são mil camisas que estão sendo disponibilizadas à venda. Mas que a gente, se tivermos 300, 400, 500 bancários, a gente vai estar muito feliz por ser a primeira. A ideia é que para o ano a gente faça a segunda e a gente aumente esse número de bancários, né, que saia tudo direitinho, redondo, organizado, para que isso, que eu acho que não tem melhor propaganda do que o boca a boca. Para que para o ano nós tenhamos mais bancários na corrida. Eu vi que tem três categorias, né, 2,5 km, 5 km e 10 km. A ideia era privilegiar a todos, né, assim, beneficiar a todos, né, que a gente sabe que tem pessoas que estão começando, tem pessoas que a gente sabe que dentro da categoria já correm, e também aquelas pessoas que já correm muito, né, então a gente promoveu também o de 10 km. Então é 10 km, 5 km, 2,5 km para aquelas pessoas que correm menos ou só querem dar o trotezinho. E vai ter brindes, vai ter troféus para os vencedores? Todos que chegarem a um fim vivos vão ter medalhas, né, e os três primeiros colocados, separando em gênero e categorias de idade, tem os três primeiros colocados que têm um troféu, além da medalha. Então, para finalizar, como é que o bancário pode participar, né, ele vem aqui para o sindicato, como é que faz para se inscrever? Tem várias formas. Não pode se dizer que não há, não soube ou não vi, não deu tempo, então. A gente está dia a dia, os diretores estão dia a dia nos bancos, então procura um diretor. Pode se entrar no site do sindicato, www.bancariosal.org.br, tá? Ou você vai direto no site da FMX, que é www.fmxsports.com.br e faz a inscrição, super simples, né, ao preço de R$ 50,00 para clientes ou não bancários e familiares bancários, sindicalizados, a bagatela apenas de R$ 25,00. Então, eu acho que, lembrando que, assim, é um kit super legal, uma camisa longa, UV, muito bonita, né, com a sacolazinha, a viseirazinha, enfim, eu acho que é uma... E um dia, eu acho que é um momento muito bacana de relação, né, entre cliente, família, bancário, bancário, enfim, a gente já tem um monte de inscritos aí do bancário do interior, pessoas que a gente nunca viu, de ver num momento bacana de festa. E também vamos estar lançando a nossa campanha salarial, né, vamos estar dando os primeiros pontapé para a nossa campanha em 2015. Então, eu acho que a gente convoca, a gente chama todos os bancários, familiares, clientes, para dia 30 de agosto estar junto com a gente nessa primeira corrida bancários-corredores 2015 e que venham muitas outras por aí. E o programa Eu Quero Verde esta semana fica por aqui. Quem quiser acompanhar as nossas reportagens pode acessar a nossa página no YouTube youtube.com barra tvcom.co Vocês também podem curtir a nossa página no Facebook. Quem quiser enviar críticas e sugestões de pauta pode enviar para o nosso e-mail tvcom.co arroba gmail.com Tenham todos uma boa semana e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.